Atleta número 13, Clauã Ribeiro. Número 14, Fábio Geraldo Pimentel, equipe Nude Training. Número 15, Leonardo Silva Lisboa. Número 15, Leonardo Silva Lisboa. Número 16, Marcos Paulo Barros, equipe Lucas Moraro. Número 16, Riquelme dos Santos. 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 Número 15, Riquelme dos Santos. Número 16, Riquelme dos Santos. Mota. 19, Tiago Jandre, equipe Vitor Greg. 20, William Souza Silveira, equipe Matheus Lago. 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 21, William Souza Silveira, equipe Matheus Lago. Voltar aos seus lugares. A frente da atividade de número 13. 18 e 20. Lado esquerdo. De costas. Lado direito. De frente. Obrigado, atletas. Podem voltar aos seus lugares. Obrigado. 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 Vou pedir, por favor, todos os atletas se juntando no fundo do palco. Obrigado. 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 readers. Obrigado. lugar é o atleta Thales Calvi, equipe Rafael Mota, em segundo lugar é o atleta William Sons, equipe Matheus Lago, e o campeão da categoria Body Shape Senior Classe 2, Veracopa CT Gold, o atleta Clauã Ribeiro, obrigado atletas, o campeão permanece no palco para a foto final, por favor.